Um assalto a um posto de combustíveis no fim de semana terminou com um dos suspeitos feridos por disparo de arma de fogo no bairro Santos Dumont, em Pirapora. O suposto autor que estava armado teria ameaçado atirar em policiais que chegaram ao local no momento do crime. O assalto aconteceu na madrugada de sábado neste posto de combustíveis. Após abordar o frentista e roubar R$ 60, o suspeito Paula de El Lino dos Santos, de 29 anos de idade, foi surpreendido pela polícia militar em flagrante. Segundo uma testemunha que estava passando no local, visualizou um indivíduo em atitude suspeita e a vítima com as mãos levantadas como quem estivesse sendo assaltada. Os militares imediatamente se deslocaram para o endereço e o suspeito, ao avistar a presença dos militares, saiu tentando evadir, adentrando pelo bairro Santa Terezinha. Os militares iniciaram uma visualização do indivíduo que, em dado momento, virou para a viatura de posse de uma arma de fogo, virou em direção aos militares, como quem fosse efetuar um disparo. Os militares, no momento, tiveram que repelir essa injusta agressão, efetuando um disparo que veio atingir esse suspeito no braço esquerdo e sendo feita a prisão e condução desse suspeito até a delegacia de polícia. Antes de ser conduzido à delegacia, o suspeito foi socorrido pelos bombeiros. A nossa guarnição prestou os primeiros socorros e conduziu ao HPS também. Em continuidade a essa ocorrência, os militares receberam informações que um outro suspeito também estava praticando esse assalto e conseguiram chegar até a residência, na rua Efigênia, no bairro Bom Jesus, e prenderam mais um suspeito que estava envolvido nesse assalto, com 19 pedras de craque e a quantia de 10 reais, com duas cédulas de 5 reais. O primeiro suspeito, quando imobilizado, ele ainda estava com a arma de fogo? Ele estava com a arma de fogo, uma garruxa tipo polveira, de fabricação caseira.